E hoje você tem uma ferramenta Validatória fantástica Começou com o Twitter e hoje tem o Facebook Que é, você tem um lugar Você tem um espaço E assim, nós somos mais velhos Então a gente veio de uma época que não tinha internet Então a gente sempre foi instruído Você não pode falar tudo o que você pensa Você tem que tomar cuidado com o que você vai falar O Facebook é uma ferramenta Que não tem que ser Você podia apanhar né Você tá falando isso daí Essa merda Por isso que a galera Eu não respeito Se você tá falando isso aí eu tô lembrando Exatamente Se você falasse essa merda Você apanhava O maluco folgado Imagina quantas brigas Imagina o Facebook na vida real O que mais tem é a voluntão do Facebook Agora tu imagina o Instagram O caboclo pegava uma faca Imagina o Instagram na vida real Que ia ser o melhor mundo possível Todo mundo feliz no Instagram Todo mundo feliz e seminu Curitiba teria uma praia Você não tá entendendo É o melhor lugar do mundo Caralho Porque assim Eu fico pensando Eu tava conversando com o dia mais cedo aí Cara Pandão Imagina você 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 é influencer Que trabalha com esses caras aí Não sei o que E tal É Você pensa assim Vou atualizar o meu Instagram Irmão Imagina Você Primeiro passo Você vai ali Escolha uma roupinha Tá ligado Porra Tira a roupinha Bota Não sei o que Aí vai pra um lugar maneiro E tal Leva alguém E tal E fica ali Se humilhando Até tirar a foto perfeita Depois de estar no Instagram Ah Mas isso aí é de cada um Tem gente que se prepara Pra tirar foto Pode ser que nem eu Também me prepara Pra fazer foto no Instagram Fala Eu levanto assim E falo assim Caralho velho Acho que vou mandar um ovo com bacon Daí eu vou lá Escolho três Tira de bacon O ovo Separa o pão Tá ligado Vou lá Cozinha Tá tirado Opa aí Tá ligado Tira de bacon